E aí Saudações Neto Maticas, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do NetWeb e estamos aqui com Lara Croft Relic Run que é um jogo bastante simples mas bastante difícil ao mesmo tempo Confirmar a seleção, o problema de estar desportivo, não, este, não, sair aqui, não quero sair, vamos então aqui por um nível Podemos jogar um pouco, podemos aqui conectar com a nossa conta do Facebook, neste caso do Face Ok, não deu, ok, faz o meu login, está-se bem, vamos então continuar, aí está, corra por 200 metros Bora lá pessoal, portanto se não tem nada que saber, vamos ter que estar aqui nesta cena, apanhar moedinhas E esbarramos aqui, isto é uma física do caraças, reviver, não quero reviver não, eu não quero reviver Quero que ela morra, saudade Croft de Bandalhaca, vamos recomeçar e bora lá então correr 200 metros Portanto isto tem para fazer slide, tem para saltar, eu não vejo muito bem este mapa, temos aqui uma coluna no meio Mas dá para perceber mais ou menos do que é que se trata deste jogo, ok, tem aqui uma coisa fixe que é isto Vamos por aqui, vamos aqui tudo no meio, apostamos, temos aqui o imã que agora vai juntar aqui as moedinhas todas Não é preciso mudar de lado, as moedinhas vem cá todas, esperar Acabou o nosso imã, vamos continuar por aqui, ok, por este lado da coluna, agora voltamos ao meio Temos aí por aqui, podemos fazer para baixo e concluímos Basicamente é isto pessoal, não tem nada a saber, vamos continuar E vamos aqui para o mais complicado se calhar Roupa padrão, visitar loja Ok, quanto dinheiro temos? Mil, temos quase mil Mas que estas roupas todas Também Hã? Não 1.500, a sério, cumpri 1.500 Eu queria esta Não dá Vestir roupa Estamos a morrer das legend e sim Temos armas também Como de cedo Temos tudo bloqueado ainda, ok, está-se bem Não dá pá, não dá resgate premium Ok, recebimos umas moedinhas Também é fixe Isto de ánimo também é fixe Vamos lá aqui começar com este nível E só vou jogar até mesmo até perder Só para vocês verem, isto também é um vídeo rápido Portanto, colete 4 pistas Vou ter que afastar aqui da vegetação Vamos aqui para a parede Muito bem A ponta pedra, aquela pedra Aqui uma pista Isto aqui por aqui Está aqui outra pista Muito bem Vamos ter que saltar por cima Em slow motion E está aqui outra pista Saltamos para cima Continuamos no meio Vamos por este lado Vamos por este Fazemos assim um rap E vamos aqui para cima Mais uma pista As pistas estão encontradas Quase que não ia havendo além daquela parede Vamos aqui por este lado Vamos aqui por este lado Salta Boa Vamos, 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 vamos Vamos para a frente Mais uma vez Talvez qualquer coisa poderosa E falhamos E falhamos Falhamos a relíquia Muito bem Netweb Muito bem Vamos, vamos Vamos salvar a Lara Cinco libras Vamos salvar a Lara Já não conseguimos Já não conseguimos Está aqui de novo E agora sim Vamos conseguir agarrá-lo Aí está Nível concluído Coletar Que é Foram encontrar as três Nessas expostas Em grupo Alguma informação Sobre a relíquia E basicamente É isto pessoal Praticamente É isto Mas eu queria vos mostrar Uma cena que é muito fixe Aí está Os homens lagarto Que é tipo Os inimigos deste jogo Que só vos mostrar A Lara Croft Disparar sobre estas Personagens Que é também Uma das cenas Mais fixe Deste jogo Caralho 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 Bora, 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 bora Vamos entrar então No domínio deles E agora vamos Esparar, 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 esparar Esparar, esparar Esparar, esparar, esparar Esparar, esparar, esparar Esparar, esparar E agora mais, 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 mais Estamos aqui dos centros para aguentar Não Vira para o outro lado Não há Continua Vezes cinco Bora Continuar H percentages Ainda não tem muito bem para ver Como é que aquilo se processa Mas É uma série fixe Uh, empos cao Atenção Agora vamos virar para Ou para a nossa direita Não, para à esquerda Ok, estamos aqui Tata Tá Tata K Batamック! Rebentá-la umas cachinhas Vamos continuar Muito bem, vamos acabar de jogar três níveis Baixa-te, raparico! Baixa-te! Oh! Qué rapidez agora! Que eu tive nestas patinhas E agora, ao lado direito muito complicado dá para ver bem a cena por este lado por este será que é direito agora e aí acho que já os meteram e hoje e para agora para que subir e até mais um domínio dos homens lagarto e não concluir conseguimos matar os quatro e basicamente é isso pessoal portanto coletar, ofensa e agressão também vamos concluir alguns objetivos do jogo e isto é que é um jogo que eu por acaso jogo algumas vezes e também o jogo o progresso foi-se estou a passar novamente mas a coisa é esta espero que tenham gostado não se esqueçam de partilhar subscrever e já sabem lives na twitch não digo todos os dias mas sempre posso ok? That way he is off